Pois vocês não vão acreditar, nós andemos tudo aquilo lá e eu comigo andemos lugar por lugar por quando nós foi pra comer e agora nós fiquemos sabendo que o café da manhã é de graça. Ai, não tô acostumado a lugar que dá café da manhã. Agora tô esperando isso que foram buscar o pão, a hora que chegar o pão, querido, eu quero ser o primeiro, que nem o recreio da escola. Daqui a pouco eu tô ali. Nossa, vai que calor entrar nesse quarto. Um cheiro de calcinha seca. Cheiro de peixaria. É só peixe dentro daquelas piores espécies. Olha a situação da Maíra, gente do céu. Acordando. Cês acreditam que tava dormindo? A Maíra achou meio fardinho de cerveja na rua. E trouxe pra cá, cês acreditam? Enfiou ali na geladeira, não fechou a geladeira e tá lá o fardinho de cerveja da rua que ela achou. Imagina se é uma cerveja batizada. Havia a cerveja oferecida pra Iemanjá e que Iemanjá despachou, não quis. Ai, chegou a hora, tô esperada. Vamos tomar café, graças a Deus. Ai, que delícia, gente do céu. Um pãozinho com mortadela. Bem gostoso. O primeiro de oito que eu vou comer ainda. E um suco de melancia que é pra ajudar a descer o negócio. Bem detox. Hã? Bem detox. Bem detox. Diz que desentuxica, né? Quero só ver. Tem pra desentuxicar a minha barriga, querida. Nossa, tava uma delícia, gente do céu. Do lado da minha gengiva tem meio pão de cada lado aqui. Tô me sentindo um fofão. Agora eu tô doido pra pular na piscina. Hoje eu vou pular. Ontem eu não pulei, ontem eu só moei o pé. Eu tive um leve pobreminha ali, né? Ai, gente do céu. Meu grosseiro tá aqui firme e forte ainda. Tá pinicando já cedo. Ai, viemos aqui comprar um detergente. Porque, olha, uma detergente e uma buchinha. Olha, desde ontem nós lavando panela só passando a mão com a água, assim, ó. Tá até grossa a panela já. Mas olha que coisa bonita que estão vendendo aqui, ó. Tem cavalinho de pelúcia. Olha que tapetão lindo. Imagina aquele lá na minha sala. Foi mais lindo esse tapete. Olha, eu gostei dessa rede aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha essa poltrona. Imagina isso daqui na minha sala. Meu Deus, se eu não tivesse de carona. Se meu dinheiro desse também, né? Não adianta. Ai, vamos lá. Então tem que comprar as coisas. Imagina, gente, daqui a pouco. Pega um empinja na boca. De tanto comer na panela daquele jeito. Então é que esses mercadinhos que tem aqui, assim, nesses lugares, é caríssimo. Não vai fazer o quê? Não tem opção. Ai, comprei detergentes, salgadinho, gatorade pra curar a Maíra, que ela não tá boa hoje. Deram muita bebida pra mim ontem. Ai, deram. Virei meu ano ruim. Eu vou dar uma beirada lá na piscina, gente. Eu tô doido pra entrar um pouquinho na água, só pra não dizer, né? Vim num lugar desse, vou entrar na água, não moiar a bunda. É a mesma coisa, né? Não ir. Só que o meu grosseiro tá bravo. Deixa eu mostrar pra você. Olha a situação que tá. Tá parecendo aqueles cachorros que pegou sarna e caiu pelo no lugar da sarna. Ai, ele tá coçando. Eu falei assim, eu preciso ir lá. Só que eu vou de camiseta, ninguém tá de camiseta lá. Eu vou ter que, assim, dar uma que cair na piscina, né? Socorro! Me tirem daqui! Ah, eu quero ir um pouco. Eu também sou filho de Deus. Eu também paguei a diária. Eu vou lá beirar aquela piscina. Eu vou ficar que nem mosquito no berne. Quer dizer, que nem mosquito do bife no berne, olha. Acabei de pisar no barro, gente. Não sei. Eu tô andando na grama aqui agora. Que é pra poder limpar meu pé. Ai, que as armas, eu pisei numa poça que tinha ali. Eu vou pé por pé. Olha, quem diria no lugar desse? Pra quem foi criado tomando banho no tanque? Já é uma grande coisa. Olha lá. O Igor já foi, ó. Diz que tá geladíssimo. Será que colocar água gelada pra mim não entrar já? Viu? Pula igual homem. E se fosse povo saia daí, que vai pegar grosseiro na turma. Ai, eu não me enxergaria. Achei que a moça ia falar que ia sair. Tira a camiseta agora. Não, eu não posso pegar soma ainda. É uma casa de... A Ariel tá de sereia. Eu fiz esfoliação. Se eu fosse, você tirava a camiseta pra turma ver a realidade. Não, eu fiz esfoliação eu não posso. Eu, né? A expectativa e a realidade. Mal sabe o que tá por baixo dessa camiseta. Se o povo soubesse... O cobreiro que tá aí. O que que eu corto? Cobreiro bravo. Olha que moiaça. A freguinha. A hora que moiaça os bertueiros, Você vai ver o que é a Ardume? Você viu aqueles bertuejos que dá em criança? Ele tá aqui. Verdade? Bertuejo. Como é o nome? Bertuejo. Ah, você teve. Você tá agora. Tira a camiseta pra ver. O seu bertuejo. Daí cobreiro bravo. Se você pegava uma foia de... Como que chama aquela foia que faz simpatia? Aí a foia de alguma coisa que faz simpatia pra cortar cobreiro? Vai logo, tá calor. Você lavou a sua roupa pra vir? É? Você lavou a roupa pra vir ou você pegou a roupa suja? Não, ele foi... Só lavei, roda. Não tava chovendo? Pra vir e trazer na repensa? Tô entrando aqui com a contada de urinar. Você tá no fundo? Mora a cabeça pra dizer que nadou. Porque veio pipocar o corpo tudo da turma agora. Isso é agora. Esse povo não sabe o que dá por barça a camiseta. Você que tem o hospital da Sarne, que você gosta. Amiga, receba esse chá louco. Receba esse chá louco. É desse chá louco. Ai, não é justo. Quem é rico entra na água, entra, a hora que sai sai coisa mais linda. O povo está assim. Com ranho escorrendo o nariz, com o cabelo todo espenteado. Um cara de quem apanhou da mãe. Tudo moiado e ainda correndo o risco de pegar um constipado. O rico pula de mergulhão, o pobre pula de barriga. O rico pula na água e faz tibum. O pobre pula na água e faz posse. O rico tem canseiro, o pobre tem câimbra. O rico pega insolação no pobre da congestão. Cobreiro ninguém conta. Cobreiro ninguém mostra. Não existe cobreiro, gente. Isso é coisa da cabeça do seis. Não existe cobreiro. Olha, gente, que legal. Saiu um arco-íris lá. Mas vai começar a chuva escada aqui a pouco. Mas tá lindo o arco-íris. A piscina tá bonita também. Viemos aqui agora pegar um sorvetinho pra turma não falar que nós só bebe, né? Sorvete de três sabores. Eu gostaria de três sorvetes, mãe. Sorvete. Três sabores. Olha o sorvete da outra. Vem de quatro sabores. Ai, que baixo. O lugar é louco de gostoso que nós temos aqui. Vai começar a anoitecer daqui a pouco. E já tá chuviscando um pouquinho. Hum, fez delícia. Fala a verdade. Cês são da época que cês comiam sorvete da Kibom e olhavam o palito pra ver se ganhavam a promoção. Aliás, eu tenho certeza que até hoje cês olham o palito da Kibom pra ver se não tem uma promoção. Eu sou da época que a Kibom vendia sorvete no osso de galinha, querido. Era sabor groselha. Showzinho lá agora, gente do céu. Tão tudo fervendo lá. Eu acabei de acordar que... Olha, eu não aguentei. Mas agora eu já peguei meu copinho. Tô indo lá no show também dar uma olhadinha. Parece que tá animado o negócio lá. Vamos ver como que tá. Ai, acordei cedo hoje. Gente do céu, que situação que eu tô... Ai, a minha boca tá uma lixa. De tanto beber. Fui escovar o dente agora, mas era mais fácil pegar uma furadeira, pôr uma daquelas escovas de lavar a mamadeira, fazer rodar dentro da boca pra ver escovar tudo. Tá feia a coisa. Mas o povo já tá na piscina, tá uma delícia aqui. Eu vou só sentar ali, mas jamais vou entrar numa água gelada uma hora dessas. Agora é seis horas da manhã. Que pobre tem que aproveitar, né, gente do céu. Piscina, se puder, a gente bebe até um pouco da água e faz um gargarejo. É que a vida não é fácil. Tô aqui na beira da piscina, vou ser sincero pra vocês, gente. Eu tô esperando, é o café da manhã. Eu tô esperando a hora que eu senti o cheiro do café passando, do pão chegando na padaria. Eu tô com uma fome, uma fome, uma fome. É só Deus pra ter piedade. Tô quase lá, pegar um mirabel, me comer aqui. Sabe que fica feio comer mirabel no meio da piscina? No meio da piscina não, aqui na pera, né? Quem come mirabel no meio da piscina é piranha. Olha lá a pombinha querendo beber água com cloro. Já cedo, deve ser uma pomba nóia. O cloro que é o chan que faz o tempero na vida dela. Ela acorda cedo na fissura. Ela chega aqui, meu Deus, eu preciso de água. Não pode ser água de rio. Tem que ser água com cloro. Olha, e ela não consegue chegar perto da água. Ela tá desesperada. Ela não sabe o que ela faz. Ela tá a ponto de pular na cara do Igor de unha. Pra querer vim ali, ó. Olha lá, ela voou lá pro outro lado. Ela vai ficar esperando. Ela não é ela se ela não beber um pouquinho de água com cloro hoje. Ela vai ficar doida, louca, lucy crazy. Chega a pombinha, tá com tremedeira. Olha lá, acabou de chegar mais um na biqueira. Já tá bebendo o golo dele, né? Olha lá, já foi embora. Feliz, alegre, contente, voando meio torto, mas foi. Os passarinhos bebem água com cloro, chega a sair voando de costas daqui. Sai daqui rodando, voando, mesmo coisa de um catavento. Daí você fala assim, nossa, que lugar bonito, é cheio de passarinho. É a natureza, é nada. É passarinho viciado em água com cloro. Cedo essa cantoria aqui, gente do céu, né? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles sabem nem o que eles estão falando, nem por que rumo eles estão voando. É passarinho que não faz nem ninho, não bota ovo mais. A vida deles é ficar atrás de água com cloro. Vocês acham que é um cantar bonito? É grito de desespero, porque eles não acharam água com cloro deles ainda. O povo já pulou cedo da piscina, onde que eles vão achar o focinho? Hoje é o último dia, bicha. Hoje nós temos que sair daqui, tem que fuçar lixo de casa de gente rica. Se embora, nós achamos uma cadeira, um ursinho, um vaso de planta, né? Para levar para casa. Preciso levar alguma lembrancinha. Estive aqui e lembrei-me de você. Chega lá com a batedeira da valita jogada no lixo. Vai na loja do centro trocar o copo daí, né? Aquela com fio está até descascando de velho. É, querida, nós temos que aproveitar bem essa piscina, porque o mais perto que nós temos de piscina lá na nossa cidade é o guspo dos beudos na porta do bar. Ó, mais um nóia ali, ó. Além de beber água com cloro, está comendo um pedaço do capim. Ele sai daqui achando que é periquito. Chega perto da gente para poder beber água com cloro, para sustentar o vício dela. Olha, chega lá, não sabe se vai para frente ou vai para trás. É nóia de tudo. Venha, venha, vamos... Gêneros, não é nem um tour da casa ainda, né? Eu tenho que fazer um tour ainda. Não, não, vamos fazer um tour. Antes de ir embora, vamos fazer um tour. Antes de arrumar, mas chegou a hora de ir embora, gente do céu. Agora tem que, como que fala? Chegou a hora de ir embora. Eu não sei se nós pula o muro, vaza pela acerta, não é preciso fugir dentro do nosso arroz. Gente, todos esses dias nós só comemos a coisa um dia. Ó, a nossa janta. A sorte que tem galinha aqui. Balança o ombro. A sorte que tem galinha aqui, nós vamos jogar para as galinhas no pé. Vem, como que chama a galinha? Quer saber, querido? Vai inteiro. Qualquer coisa, fala para a galinha que é sushi. Não pode ficar separando a roia para a galinha, não. Eles vindo. Bate a panela que eles estão vindo. Olha lá, eles vindo. Gente, eu não sou de pobre em casamento. Meu Deus do céu. Vamos mandar. Bate mais, bate, bate. Eu sou aquela mais branquinha que chegou primeiro ali. Ai, ela atropelou. Atropelou. Vem, gente, olha lá. Vem, gente. Eu estou desconfiado. Então. Mas a vontade de comer arroz é maior. O oferecimento, caldo magico. O caldo nobre da galinha azul. Roubando tudo agora aqui, para ir embora. Gente do céu. Aqui é onde o Igor reinou. Aqui é onde eu dormi. Aqui é onde a Maíra dormiu até atravessada de beuda. E agora está ali, bebendo uma coca. Diz que é para curar. Aqui é a nossa geladeira finíssima. É o que sobrou. Olha, gente. Dá para fazer uma churrascada. Onde que tem aqui ainda? Tem um par de bife seco aqui. Aqui é o nosso banheiro. Eu não vou mostrar assim de perto, porque já viu, né? A turma deixou a alma aqui. Aqui é a cama que nós deixamos o nosso amigo, o Sasquatch. Aquele cujo nome não pode ser dito. O Harry Potter é Valdemar. Nós chamávamos ele de Valdemar. Nós chegamos a mulher na casa para dar a cesta básica para ela. Vou ter que levar de volta essa compra. Ah, meu querido. É novo... Novo modelo de malas. Já são, achar a mulher na casa. Estamos indo embora, gente do céu. Chegou a hora. Xelorel. Nós estamos indo embora, na verdade, antes que nós virem ferver. Porque hoje está com uma cara que vai estar gostoso, que vocês nem imaginam. Falei, vamos puxar o carro daqui, senão já viu, nós vamos ficar mais um dia. Tchau, tchau. Tchau.